E aí galera do time Mel, se você não me conhece, me chama Elissa Mondadori do canal Mel EBC Mas Mel, como que os brasileiros estão se virando nos Estados Unidos hoje? Ainda dá pra fazer dinheiro? Nesse vídeo eu vou trazer 5 outros tipos de trabalho, profissões, trabalhos que os brasileiros andam fazendo aqui mesmo agora em outubro, no mês de 2020 que tá acontecendo toda essa bagunça no mundo ainda estão conseguindo fazer muito dinheiro aqui nos Estados Unidos Vídeo super rápido, viu? Se você é novo, se inscreva no meu canal Tem vários vídeos úteis e vários inúteis que vão roubar o seu sorriso aí Você vai gostar Deixe seu like, compartilhe nesse vídeo que o vídeo é rapidinho e fácil de compartilhar no WhatsApp Número 1, sem dúvida nenhuma, construção civil Construção civil nunca parou, trabalhou o ano todo aí e com certeza é um dos lugares onde as pessoas mais fazem dinheiro e mais crescem profissionalmente, financeiramente nos Estados Unidos Número 2, tutor, professor particular Estão ganhando uma nota, eles cobram em torno de 20 a 40 dólares a hora dependendo da criança, dependendo da matéria, dependendo do trabalho Mas hoje em dia quase todas as escolas aqui são homeschool São dentro de casa, os pais estão enlouquecidos Imagina só, você não fala inglês direito Seu filho tá na escola aqui e você vai ter que ensinar ele matemática, física, química, geografia Seja lá o que for, ainda em inglês, você vai ter que entender, lembrar do seu tempo de escola e ensinar Infelizmente muitos pais nem tempo têm e nem sabem como ajudar os seus filhos da escola nesse homeschool com os trabalhos de casa no homeschool Então eles contratam tutors, pessoas que falam inglês pessoas que entendem de escola, professores Era muito comum antes de tudo isso estar acontecendo serem adolescentes, por exemplo, alunos do high school, americanos mesmo fazem tutors para as crianças do elementary school e middle school Hoje em dia a gente vê muita gente fazendo isso Quem sabe um pouquinho mais já arrumou um trabalho aí de tutor ensinando as crianças aí que na verdade é uma mão na roda para os pais que não têm condições nem tempo para estar ajudando seus filhos Eles cobram mais ou menos de 20 a 40 dólares a hora e estão lotados de trabalho Número 3, os organizadores de Instagram Pessoas tiveram que se adaptar ao momento e começaram a vender os seus produtos, os seus serviços na internet Muitos só tinham Instagram, por exemplo, para postar fotos do churrasco com a família, não tinha um Instagram profissional que pudesse ajudar no business e transformar no seu business todos online E não sabiam nem por onde começar e pessoas que são mais expertes aí no Instagram viram a oportunidade e venderam os seus serviços como os organizadores de Instagram Uma pessoa que vai lá, te ensina faz lá o post que você precisa fazer no feed te auxilia no que você tem que fazer nos seus stories movimenta o seu Instagram para que você torne um Instagram de business e você consiga atingir um número maior de pessoas Os coaches de Instagram estão fazendo um dinheiro porque muita gente nunca tinha trabalhado no Instagram na vida e hoje em dia tirou o seu business do físico para o Instagram e quem sabe mais vende o seu serviço aí Número 4, ser um digital influencer Hoje em dia é o que você mais vê um youtuber de repente Nossa senhora, está todo mundo investindo nesse e-mail Se você está me assistindo e o teu sonho é ser um digital influencer comece, corra, vá atrás As coisas não acontecem de uma hora para outra Tipo, tem muita gente durante esses últimos meses que me perguntaram, quanto ganha? E será que eu consigo viver só disso? Eu acabei de chegar... Eu trabalhei um bom tempo de graça sem ganhar dinheiro O que eu falo é que se você vai entrar no Youtube ou no Instagram para ser um digital influencer pensando que vai ser a sua fonte de renda do seu trabalho Raros conseguem estourar com vídeos virais muito rápido aí e ganham dinheiro Mas o normal é você trabalhar um bom tempo de graça Então, muito cuidado se você vai focar, não tem de onde entrar e vai focar todas as suas energias e isso daí, muito cuidado, viu? Mas, com certeza, é uma profissão que depois que você começa a ganhar dinheiro começa a se tornar realmente a sua profissão que você... Muita gente consegue chegar ao ponto de viver só de internet mas não é de uma hora para a outra mas, com certeza, é uma profissão muito almejada hoje em dia por muita gente e que quando dá certo, vale a pena, né? E que pode dar certo para qualquer pessoa, né? É Deus quem aponta, a estrela que tem que brilhar Se é o seu sonho, tente aí E a última dica que eu vou dar para vocês eu falei que o vídeo é curtinho que é para você compartilhar com o grupo do WhatsApp tem uma que se eu contar para vocês você paga o dia da pessoa para ela ficar na fila para você Estão cobrando de 150 a 200 dólares para encarar a fila do DMV do Departamento Temuro Veículos a Moura Veículos onde você precisa renovar carteiras e placamento de carro coisas... Detran, tipo, do Brasil as filas estão gigante aqui em New Jersey gigante e, tipo, tem ficha então você... porque você pode atender um número X as pessoas estão chegando de madrugada em várias Moura Veículos aqui o pessoal chega de madrugada para pegar a fila você vai para longe para tentar pegar DMV sem fila chega lá também tem fila fila para tudo que é lado então agora existe a diária do povo da fila que você paga de 150 a 200 dólares o dia, né? de serviço dessa pessoa e ela vai lá de madrugada fica na fila pega a ficha para você quando estiver chegando a sua hora ela te chama você vai lá e não precisa esperar na fila e você paga 150 a 200 dólares imagina se a pessoa cobra 200 dólares faz segunda a sexta ganha milão qual é a sua profissão? ficar na fila porque cada um se vira como pode neste país é bom que é o país das oportunidades, né? só não ganha dinheiro quem não quer aqui porque oportunidade você não tem você cria e faz se você gostou do vídeo deixe seu like se você é novo se inscreva no meu canal compartilhe aí no seu grupo do WhatsApp vejo vocês lá no meu Instagram arroba melzinho e eu assim